É na rua que atravesso Onde a melodia vem distante Chegando de mansão Eu passo na promessa Perco passo na promessa Corro para frente Levo um susto e sigo atento A melodia me persegue Quase choro Não aguento Quase choro Não aguento E me pergunto E daí É possível um samba tão longe de andar aí Pois é A canção Vem daqui do coração Que já não fica cansado Hoje é bem leve, amado e tranquilo Ficar cantando feliz Ficar cantando feliz Ficar cantando feliz Agora Eu já não Propeço O meu coração Não aguento E me pergunto E me pergunto E me pergunto E me pergunto É possível um samba tão longe É possível um samba tão longe de andar aí Andar aí Andar aí E eu já não Eu já espero Obrigada.